4 super novidades que vai chegar ou já está chegando aí, sendo disponibilizadas para todo mundo no Instagram, principalmente para o criador de conteúdo. São 4 super funções que finalmente estão trazendo funções além daqueles filtros vibe besta. Então vem comigo que eu vou te mostrar cada uma delas. Então já sabe, deixa o seu like para ajudar a navegação, se inscreve no canal e deixa ativo todas as notificações para você ser o primeiro a saber. Quer apoiar o canal? Então deixa o seu valeu demais e tenha o seu comentário destacado. E assim não perder nada do Yodroid. E que tal você receber cupons de desconto e cashback em todas as suas contas? A Cupomonia faz isso para você. Baixando pelo nosso link, você já começa ganhando. Com 5 reais de graça, na hora. Aproveita os cupons diários para gastar como quiser nas principais lojas. Cupomonia, o novo jeito de gastar ganhando dinheiro. E a primeira novidade que eu adorei logo de cara foi essa daqui do tempo. Agora você pode colocar até 1 minuto e meio, 90 segundos, os seus Heels. Isso é bem legal. Porque como os vídeos daqui são sempre completassos, né? Trazem muita informação. Eu me achar muito limitado com apenas 30 segundos. E agora você pode importar ou colocar efeitos aqui no seu Heels. Olha que massa. A gente clica aqui no símbolo do áudio, da música. Clicando aqui nesses três pontos, você consegue adicionar esses efeitos aqui ao seu vídeo, ao seu Heels. Outra novidade aqui, você clicando em música, você pode importar os seus áudios. Agora você pode colocar seus próprios áudios no seu Heels. Outra novidade bem bacana também é você poder colocar stickers animado. Por enquanto só tem alguns, como enquete, o teste, essa barra aqui. Mas agora você pode colocar mais interatividade dentro das suas publicações no seu Heels. E a quarta novidade é você poder fixar posts, né? Até três posts você pode fixar aqui na sua barra principal do seu perfil. Você abre a sua publicação, que é um Heels. Você clica aqui, tem logo aqui, fixar. Fixar no seu perfil. Aqui um vídeo do antigo IGTV. Dá pra fixar? Dá sim, um vídeo inteiro lá do Heels. Dá pra você fixar uma publicação em foto. Dá pra fixar? Também dá pra fixar. Então todas as suas publicações no Instagram, você pode fixar elas aqui na barra principal do seu perfil. Finalmente, né, Instagram? Funções, coisas úteis que possam melhorar o desempenho das pessoas, trazer mais possibilidades, né? Chega de filtrinho. Traz função, cara. Vai, Zú? Trabalha um pouquinho também. E se você quer saber quem tirou print lá do seu Stories, tem vídeo aqui no canal também. Galera, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Pronto. Eu espero que a gente se veja no próximo vídeo. Valeu, até a próxima e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho